Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera, hoje, Alanios, analista, Gunslinger. Eu ia falar pistoleiro, mas você tá ligado, não ia dar muito certo, né? Pois é, cara, e não é Gunslinger Devil May Cry, não, gente, é Gunslinger era um Black mesmo aqui, olha só. Pois é, meus amigos, estamos aqui pra poder falar dele, o Homem de Chapéu, o cara das pistolas poderosas aí do Mortal Kombat 11, que também foi apresentado aí no Mortal Kombat X, muita gente não gosta dele, mas tem muita gente que gosta também, nós particularmente gostamos muito, e a gente vai fazer nesse vídeo de hoje o Breakdown, cara, a nossa análise aí dos golpes dele que foram mostrados lá no último KombatCast, ele tá bem interessante, a gente achou ele bem legal, mas a gente continua gostando de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube, então já ative aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanis, vamos lá, cara, coloque agora o seu chapéu de cowboy e comece falando aí com suas pistolas na mão, o que você achou desse personagem? Você já tinha falado que ele era o cara da pistola poderosa, agora eu tô falando com a pistola na mão. Esse vídeo começou bem, galera. Bom, Aaron Black tá de volta, um pouco diferente do que a gente que viu no Mortal Kombat X, aparentemente algumas opções um pouco mais restritas ali, com menos malabarismos, né, um pouco mais direto ao assunto, e eu achei bem legal, assim, as opções que deram, mostrando que ele é um personagem que ele é pesadíssimo no zoning e no anti-zoning também. Sim, com certeza, cara. Eles disseram mesmo que eles mantiveram o core, né, o principal do Aaron Black que foi mostrado lá no Mortal Kombat X, eles mantiveram agora pro Mortal Kombat 11 e adicionaram algumas coisas novas pro personagem e modificaram algumas já existentes. A primeira coisa que eu acho interessante a gente comentar é que eles começaram mostrando os agarrões dele, né? Eles mostraram aquele agarrão que ficou bem em Looney Tunes, assim, né, que ele dá dinamite pro cara. É, ele dá uma pisada no dedão, aí manda dinamite. E aí o cara fica correndo com a dinamite, assim. E quando explode, você reparou que o chapéu dele voa, aí ele pega o chapéu antes de sair fora de vezinho? É, cara, eu achei isso muito legal. O outro agarrão dele, ele dá uma porrada com a espingarda, né, com um rifle, na verdade, no rosto do inimigo ali, que cai no chão, aí ele dá aquela caminhadinha, até dá uns pisão na cabeça do cara ali. Uma coisa que eles comentaram que eles gostaram muito foi a respeito daquele drop kick, né, que o Aaron Black sai correndo, eles chamam de big boot, né, que o Aaron Black sai correndo e dá aqueles dois pés no peito do cara, assim. E ele é overhead, né, que dá pra você fazer um mix-up, como eles comentaram lá, com um slide que ele tem também. Aí se você acerta o pezão duas vezes em seguida ali, ele dá crushing blow, né? Eles mostraram também alguns dos combos dele, né, que eles sempre começam mostrando os combos ali do personagem. E eles mostraram que eles mixaram bem as porradas com as armas que ele utiliza, principalmente as pistolas ali que estão de volta, né? Então, como eles estão fazendo com outros personagens, eles estão incluindo muito as armas dentro dos combos ali, isso é uma coisa muito interessante. Aí depois eles partiram pros ataques especiais que, a primeira coisa que a gente pôde ver, que eu achei legal pra caramba, eu não tinha me atentado no Combat Cash, o Alanis me falou depois, que é aquele frasco que ele usa, né, que ele taca um ácido no oponente que cai no chão e quebra, que, na verdade, é o ácido do Reptile, né, cara, que ele usa ali pra poder ficar no chão e causar dano no inimigo quando ele tá em cima. Ele não utiliza mais aqueles preguinhos. Eu achei isso bacana demais, cara. Eles pegarem um detalhe de um outro personagem e adicionar como golpe no Iron Black ali, né? Porque o cara é um contrabandista, então faz muito sentido, né? Ele tinha aquela espada Tarkatania também no Mortal Kombat X, achei bem legal isso. Eu achei legal também, achei interessante. Como a gente vê ele usando esse ácido, tanto nesse golpe como no Fatality, que a gente vai comentar mais pra frente ali, eu acho que isso meio desconfirma o Reptile no jogo. Pois é, cara, será que ele matou o Reptile ali pra poder conseguir esse negócio? Porque tem muita especulação em cima disso aí, por conta do final do Reptile lá, que ele encontra a sua raça e tudo mais, embora eu ache que aquilo ali não vai ser canônico, mas pra ele ter conseguido esse ácido ali do Reptile, eles falaram especificamente que é do Reptile. Então será que ele matou o Reptile em algum momento? Ou será que ele falou, Reptile, vomita aqui nesse potinho pra eu usar na luta, tá ligado? Ele pode simplesmente ter capturado o Reptile e extraído o ácido pra depois utilizar, mas eu acredito que o Iron Black não faria simplesmente isso, entendeu? Eu acho que ele daria um fim no Reptile assim mesmo. E se tratando da relação das habilidades com os combos, eu achei ele muito parecido com a Jade, no sentido de você ter várias habilidades que não acabam levando a combos muito grandes. Então você começa a bater e termina com alguma magia e acabou ali. Ele vai ser bem limitado nessa questão, ele vai ser mais focado no zoning mesmo, em bater a longa distância e manter a distância do personagem ali. Tem uma habilidade dele que ele dá um tiro no pé do cara, né? Que se pega na defesa, ele cria uma distância muito grande entre os dois. E isso é essencial pra você conseguir se manter numa posição sempre de vantagem, pra poder zonear o cara, né? Complementando esse aspecto de zoning dele, eles mostraram um stance que ele também tem utilizando o rifle que ele pode cancelar, ele pode nesse stance bater com o inimigo utilizando a arma também, ou então atirar no cara. E ele tem um total de oito tiros aí, que depois dele gastar todos, ele tem que recarregar a arma. Mais ou menos como o Captain Cold, no Injustice 2 lá, por exemplo, quando você utiliza aquela arminha de gelo dele, ele tem que ficar fazendo aquela recarga. É a mesma coisa com o rifle do Iron Black, senão ficaria muito apelão, né, cara? Pra ele poder dar oito tiros ali o tempo inteiro. E é as oito balas, entendeu? Você não coloca um pente ali, acabou, já tem os oito tiros disponíveis ou não. Isso vai ser um aspecto muito forte pro Iron Black também, que você não precisa dar os oito tiros de uma vez, entendeu? Você pode dar um, cancelar ali, brigar mais um pouco, dar mais uns dois e tudo mais. Fica a escolha do jogador isso aí. O Tário ainda comenta durante o cast, né, a questão de que você... A partir daí você cria uma situação de escolha dentro do zoning. E isso é um zoning legal, onde você cria uma situação onde o cara que tá zoneando, ele precisa tomar decisões. É, uma frase deles lá no Combat Cast, que pra mim definiu muito o Iron Black nessa questão de zone, é ele não é um zoner tradicional, por conta da mobilidade que ele tem principalmente também. Além de você poder cancelar o extenso dele da espingarda ali, você pode se movimentar no momento que você tá fazendo isso também. Então ele não é um zoner tradicional assim como os outros, que você fica basicamente parado e tacando as coisas no inimigo, entendeu? Isso eu achei bem interessante com o Iron Black ali. Uma outra coisa que eles mostraram é que o Iron Black é muito forte em zone, isso já ficou muito comprovado aí nesse Combat Cast. Mas ele também tem boas oportunidades aí de combate corpo a corpo, cara. Porque eles mostraram algumas habilidades de agarrão via comando que ele tem, que ele joga o cara no chão e fuzila o inimigo com as pistolas dele lá. E quando ele amplifica, ele dá um tiro no pavio da dinamite e joga no cara pra poder causar mais dano. Ele tem muitos golpes, cara, que lembraram muitos do Mortal Kombat X. E eles mostraram também, cara, uma armadilha que ele coloca no chão, né, Alanis? Que quando unido ao stance do rifle também, olha aí o zoning voltando de novo muito forte, né? Que faz com que ele fique bem perigoso à distância. Mas não tanto contra personagens que têm teleporte, por exemplo, né? Porque não adianta ele colocar a armadilha no chão, fazer o stance com a espingarda ali. Porque se ele estiver enfrentando um Scorpion da vida, é muito fácil o cara ir por trás ali pra poder counterar. E é legal que quando ele amplifica essa armadilha que ele coloca no chão, ele chuta no pé do inimigo ali, cara. Eu achei muito legal isso. É aquela mesma situação que aquela magia do Collector, né? Que ele joga as bolas, o cara lá fica acorrentando, né? Cria essa situação de prisão pra você poder iniciar um combo, né? Eles mostraram também uma opção de counter zoning do Aaron Black. Não basta ele ser zoner, ele também tem uma opção de counterar isso aí, né, cara? Que é um outro stance que ele faz, que ele fica numa posição com a pistola meio que debaixo do braço, assim, né? Ele pode dar um tiro no projétil que tá em direção a ele. O tiro é automático. Se você amplifica essa posição de counter zoning, vira um projétil. Ele a longa distância vai ser um inferno. Vai, cara, o Aaron Black vai ser muito chato de enfrentar. Eu fico imaginando aqui, porque o Sonic Fox falou no Twitter que o Aaron Black vai ser o main dele de novo. E ele era forte pra caralho com o Aaron Black no Mortal Kombat X, não só em Sonic, cara, mas indo pra cima também. O Aaron Black no X, ele era bem quebrado, ele tinha muitas opções de combo ali. E o Sonic Fox sabia usar elas muito bem. Agora o Aaron Black, ele continua com muitas opções, dessa vez, tanto de perto quanto de longe. Meu, nas mãos do Sonic Fox, nossa, ele vai virar um pesadelo, cara. E eles mostraram também, né, Alanis, o Fatal Blow, que a gente só tinha visto um pedaço em algum dos trailers que foram mostrados aí. E também mostra que esse Fatal Blow dele é zoner também, cara. Porque ele começa a atirar à distância, né? E se pegar no inimigo, aí ele começa a fazer o ataque de fato. Ele começa a fuzilar o inimigo ali, taca a pistola na cara dele. Mas antes, ele joga as moedinhas pra cima, né? Aquelas que a gente viu. Quando a pistola que ele taca volta nas mãos dele, aí que ele dá o tiro na moeda, os dois tiros, e pega no olho do cara. E é legal o detalhe dele pegando a moedinha depois. Cara, eu achei muito legal esse lance dele virar e dar o tiro de costa, né, na moeda, assim, mano. E aí a bala ricocheteia e acerta no olho do cara. O Fatality dele, a gente até começou a comentar ali no início, né, que ele utiliza o ácido do Reptile, onde ele joga o frasco ali na frente do oponente e dá um tiro nos dois joelhos dele pra ele poder agachar. Daí ele só termina de chegar a cara do caboclo ali no ácido, cara, pra poder começar a derreter. E depois ele só termina o trabalho dando aquele pisão pra poder explodir. Nossa, é muito foda, cara. Eu gostei desse Fatality. Eu achei muito legal porque a gente vê que o Reptile nos Fatalities dele, ele tem aquele lance de vomitar o ácido digestivo em cima do cara e depois estourar a cabeça, fazer alguma coisa nesse sentido, né? E é uma baita referência ao personagem também. Exatamente, cara. E aí por ter essa baita referência ao Reptile, pode ser realmente que não tenha o Reptile nesse jogo. Pois é, meus amigos. Mas é isso aí, a gente vai ter que esperar o Mortal Kombat 11 lançar, as DLCs que virão também pra gente poder comprovar, mas a gente tá com quase 100% de certeza que não veremos o Reptile nesse jogo, infelizmente. E o Aaron Black, meus amigos, é isso aí que a gente tinha que poder falar sobre o personagem. Ele tá muito foda, a gente tá muito ansioso pra poder ver ele nas mãos dos pro players. E agora a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, pra comentar aqui embaixo. Você gosta do Aaron Black? Você não gosta do Aaron Black? Comenta aqui embaixo todos os motivos do porquê você gosta e porquê você não gosta. A gente vai adorar conversar com você sobre isso. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou do seu 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... FALOS! 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 FALOS!